Os sabores da Amazônia nas panelas do chefe brasileiro Alex Atala, reconhecido internacionalmente. Se você falar Amazônia, o mundo inteiro tem uma imagem mental, mas não conhece o sabor. A salada cultural brasileira, como a mescla de povos, resultou numa imensa variedade culinária. Uma coisa chave da culinária, dos índios, e que foi por um motivo pelo qual os portugueses se lançaram as grandes navegações, sabe o que é? A pimenta. Alimentação e biodiversidade. Plantas nativas do Brasil nutrem o paladar e muito mais. Por exemplo, o camu-camo da Amazônia é um fruto extremamente rico em vitamina B. A generosidade da Amazônia se traduz em tons coloridos. No tradicional mercado do Veropeso, em Belém, as frutas da região exalam aromas diversos e oferecem sabores bem próprios. Do mais ácido ao mais adocicado. Essa aqui é uma fruta boa, você ainda não experimentou. O engenheiro agrônomo José Urano de Carvalho é especialista em espécies frutíferas. Aqui na Embrafa, ele participa de pesquisas para o melhoramento de plantas nativas, como o cupuaçu. Depois de 20 anos de seleção e cruzamento de exemplares, os técnicos conseguiram desenvolver 4 variedades resistentes a uma das doenças mais comuns na região amazônica, a vassoura de bruxa. Na floresta, conta ele, a árvore do cupuaçu rende em média apenas 5 frutos por ano. Mas com o melhoramento, ela pode ser mais generosa. Uma média de 13, 15 frutos. Embora nós estamos marchando para conseguir 20 frutos por planta ano. Houve assim uma melhoria muito grande na vida das comunidades, dos pequenos agricultores. Porque o extrativismo do cupuaçuzeiro era algo de baixo rendimento. Cores e formas de encher os olhos e dar água na boca. O aroma de tão intenso atrai a abelha. Da mais doce à mais ácida, as frutas tropicais desenham um saboroso mosaico multicolorido. Estas imagens que você acabou de ver são as primeiras que vêm à nossa cabeça quando falamos em frutas. Mas a biodiversidade nos reserva muito. E aí